Depois de um mês de silêncio praticamente do Botafogo no mercado da bola, finalmente uma notícia sobre a busca do Botafogo por reforços em fevereiro de 2023 e foi publicada pelo blog do Gentili aqui do Fogonet. Botafogo negocia com o Di Plácido, lateral direito do Lanús. Leonel Di Plácido tem 29 anos de idade e fez a sua carreira até hoje toda na Argentina. Passou pelo All Boys, Atlético Tucumã, até vestir a camisa do Lanús e teve uma passagem rápida pela seleção argentina em 2018. E de acordo com informações complementares publicadas pela imprensa argentina, pelo jornalista César Luiz Merlo, o contrato de Di Plácido é até 2026, é um contrato longo ainda. E a proposta do Botafogo apresentada ao Lanús é de um ano de empréstimo com opção de compra. E aí, curtiu essa possibilidade de Plácido no fogão? Deixe o seu like e o seu comentário aqui. Valeu!